Música Bom dia meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou dar início aqui ó, a descida da Serra de Paranaguá. Começou uma chuvinha aqui gente, uma chuvinha daquelas mesmo e eu vou lá fazer um carregamento, tá um pouco escuro aqui, eu vou acender a luz, vou lá fazer um carregamento porque eles me pediram né e eu já tava indo pra casa, no caso já era pra estar chegando em Joinville agora esse horário, mas eles pediram pra mim vir aqui carregar uma carga que surgiu aqui no porto e aí eu vim justamente pra atender o pedido da empresa né e eu já tava, eu já tô hoje com 15 dias fora de casa, eu saí de casa com destino Minas Gerais, Lagoa da Prata, daí na verdade eu carreguei lá em Navegantes, de Navegantes eu fui pra Lagoa da Prata em Minas e de Lagoa da Prata eu fui pra São Carlos em São Paulo e de São Carlos eu carreguei pra Aparecida de Goiânia, eu carreguei lá na Faber Castel e carreguei lá na, ó gente, limite de São José dos Pinhais eu tô entrando aqui no limite de Morretes eu carreguei lá na Faber Castel pra Aparecida de Goiânia, ó gente, nós vamos começar a descer a serra aqui tá e aí eu carreguei pra Aparecida de Goiânia, cheguei lá na Aparecida de Goiânia, no cliente e embaçou gente, embaçou, eu, eu acabei ficando uma semana lá no pátio do cliente eu não gravei vídeo, não gravei vídeo porque eu só me incomodei porque a carga que eu tinha levado de São Paulo pra lá foi batida batida gente, é quando ela não tá paletizada, sabe, ela não tá no pallet com aquele papel stretch em volta, né ela foi posta caixa por caixa assim, começou lá no baú, lá no fundo, aqui no peito da carreta e foi indo, foi indo até lá embaixo aí isso na quarta-feira, dia 2, quando eu era pra ter descarregado daí mandaram eu ir lá na Perimetral Norte paletizar a carga cheguei lá, paletizei a carga de acordo conforme foi mandado, né vamos dar uma segurada aí porque agora a gente já tá descendo a serra, né e serra não é brincadeira daí gente, eu fui lá na quinta porque daí na quarta eu entreguei as notas porque eu era pra descarregar daí eles falaram, ó, não aceitamos carga batida, só paletizar daí eu entrei em contato com a empresa e eles me mandaram ir na Poline Transportes que fica na Perimetral Norte, em frente ao Poço Xodó fazer a paletização eu fiz tudo conforme eles pediram voltei correndo ali na na Multicanal ali pra descarregar cheguei ali e a surpresa, gente não, nós não vamos descarregar a sua agenda caiu pro dia 11 11, no caso, pra amanhã ainda era a minha agenda aí eu peguei, liguei lá na empresa, né falei com eles lá daí virou, mexeu falaram, não, fica por aí que que talvez amanhã descarregue que era sexta não descarregou aí, ah, então espera pra sábado também não descarregou aí fui ficando daí mandaram mensagem não é... vai ficar pra dia 9 mesmo aí eu falei, não, beleza daí quando foi terça, dia 8 me chamaram que tinha aberto uma vaga no depósito um espaço e eles iam descarregar a minha carga 18 paletes aí eu peguei tá paguei lá porque lá nesse cliente a gente não entra pra dentro se não pagar a descarga na portaria aí eu entrei e o incrível é que eu vi eles me chamaram quando eles estavam paletizando a carga me chamaram pra perguntar como é que eram os códigos eu falei cada código vai num palete então se tiver uma caixa de um código só vou botar uma caixa só num palete e eles a princípio estavam fazendo né daí cheguei ali na a descarregar daí a surpresa foi a seguinte que 16 paletes estavam tudo misturado então quer dizer de 18 só dois eles separaram o resto estava tudo misturado aí tive que pagar mais 400 reais pra eles remontar os paletes separar né aí paguei eu saí lá de Aparecida de Goiânia terça-feira em torno de uma uma hora da tarde por aí e parei no no pratão ali pra fazer pernoite né e saí ontem lá do pratão sete horas da manhã cheguei aqui no posto Locatelli ontem 10 horas da noite foi andado ontem 938 quilômetros eu cheguei arriada sabe cansada só que eu vim até ali porque surgiu essa carga aqui sabe se não surgisse essa carga eu ia dormir lá em em Ponta Grossa lá mas aí surgiu essa carga aqui pra hoje cedo aí eu tava com os pallets que daí me devolveram os 18 pallets daquela daquela carga ali me devolveram aí eu tive que passar pra um colega agora aqui 5 horas da manhã nós passando o pallet pro caminhão do outro guri e e aí eu dei uma uma de prolonga né lá no cliente ali no porto 9 horas da manhã só que eu gosto de sair um pouco antes porque aquele ditado a gente não sabe o que vai pegar pela frente né e chegar em cima da hora também não é bom eu mesmo não gosto então eu prefiro sair um pouco antes eu consegui sair lá do do áudio locateli era 5 e 39 5 e 40 sair de lá agora já ó agora é 6 e 22 já tô aqui descendo a serra maravilha de Deus né porque quando der 9 horas eu já fiz tudo meu procedimento lá que tem que fazer uma integração tem que fazer umas coisas lá aí é bom a gente chegar um pouquinho antes pra poder olha só gente que paisagem mais linda aqui é um abismo tá lá pra baixo ó essa curva aqui ó é um abismo profundo lá pra baixo e daí a quando der o horário de carregar que vai ser lá pelo 9 e meia 10 horas por aí que eles vão me chamar aí já tô com tudo pronto que é uma chatice sabe gente esses carregamentos assim ó ai tu tem que deixar o caminhão no pátio ir lá na portaria fazer é uma entrada daí de um vai pro outro aí vê um filme assim um filminho né das recomendações lá dentro várias coisinhas sabe mas tudo certo graças a Deus depois que eu descarregar que essa carga que eu vou carregar é para a alcária eu vou pra casa eu tô com a intenção de passar o natal em casa né eu não sei se eu vou conseguir porque se eu vou chegar amanhã em casa eu vou chegar quando que é amanhã amanhã à noite eu vou chegar em casa meu Deus que coisa mais linda lá embaixo gente vendo que a minha câmera ela não não tem essa resolução para alcançar lá embaixo para vocês verem daqui eu consigo ver aí eu vou sair para viajar no sábado ou no domingo resultado vai começar o sol no rosto mas então pessoal era isso que eu queria mostrar para vocês a descida minha aqui da serra de Paranaguá eu vou dar uma passada desse caminhão aqui descida da serra de Paranaguá eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vocês possam curtir compartilhar e aqueles que não se inscreveram ainda se inscrevam no canal aí e o solzinho está raiando com uma olhadinha vê como é que é né lá embaixo era lá mais para cima era chuva e para fortalecer aí o canal espero que vocês tenham gostado aí dessa paisagem nova aí pela primeira vez aqui descendo a serra Dona Francisca eu ia dizer a serra de Paranaguá aqui mostrando para vocês porque eu já desci ela né outras vezes mas para gravar assim mostrar para vocês é a primeira vez eu espero que vocês tenham curtido aí a a paisagem e assim que eu chegar em casa a gente quero gravar um vídeo rápido lá mostrando para vocês lá como é que está ficando a minha a minha área lá e depois eu volto com um vídeo é na verdade eu já fiz um vídeo já vai entrar aí no ar do como era antes e como que ficou e aí depois eu vou fazer um outro vídeo para mostrar como está tudo prontinho tá gente se eu indico a Piscinas Príncipe ou não para vocês para o pessoal de Joinville e região e é isso gente aqui é a área de escape aqui ó da serra já achei que ficou muito longa sabe uma serra dessa magnitude ela deveria ter dois duas áreas de escape uma mais no começo uma mais para baixo né na verdade teria que ter uma área de escape bem lá embaixo né quase já chegando na na saída lá vamos apagar a luz agora nossa forte mesmo então é isso meus amores que Deus abençoe a todos vocês agora o sol pegou aqui no rosto muita paz muita luz para todos nós que o Espírito Santo de Deus invada nossos corações nos fazendo cada dia mais pessoas do bem e que nos livre né de todo esse mal que anda por aí rondando livre a nós livre a nossa família livre a todos né que precisamos vou deixar vocês aí agora com a paisagem aí da da serra nós já estamos quase chegando no final dela in a similar ae 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.